Moel, tudo bem? Vou gravar então um vídeo com você para você falar um pouco do masculino no blog do Lula. Como foi voltar a fazer o masculino depois de tanto tempo? Foi ótimo. Oi, Lula, tudo bom? Atendendo a pedidos, fiz o masculino. Comecei a fazer esse masculino 15 anos atrás, quando eu comecei a costurar para mim e as roupas eram feitas no meu corpo. E aí, com pedidos de meninas, comecei a fazer meninas e agora retomei. Foi um bom tempo masculino, que eu acho bacana, uma história, porque acompanha essa menina mais da noite, que não é a mulher da festa, não é a mulher que vai para o casamento, enfim, é uma mulher mais rock'n'roll, sai para a balada e tem esse menino que acompanha agora. E eu me senti muito livre em mostrar aqui em BH, porque aqui o propósito é fazer uma roupa mais comercial e esse é meu preto aporteiro. Então hoje eu tenho para vender essas peças.